Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como instalar um drone em um domínio pela hospedagem com painel Plesk. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do Plesk. Então já estou logado aqui no meu Plesk e automaticamente ele já vai redirecionar para a página de websites e domínios. E aqui ele vai listar todos os domínios que você tem configurado no seu Plesk. Então basta você selecionar o domínio que você deseja configurar o Jomla. Eu no meu caso vou estar configurando no meu domínio meuwebsite.site. Então vamos clicar em cima dele. Em seguida ele vai abrir uma menu. Então aqui tem várias opções que a gente pode escolher. E a gente vai vir aqui no canto direito na opção ferramentas de desenvolvedor. E vai clicar no botão chamado aplicativos. Na página seguinte ele vai ter a opção de meus aplicativos e vai mostrar todos os aplicativos instalados. Como não tem nenhum, ele tem a opção de selecionar nenhum aplicativo para instalar. E aqui ele tem os aplicativos principais. O WordPress, Drupal e o Jomla, que é o que a gente vai estar utilizando. Então para instalar o Jomla a gente vai vir aqui no lado direito e clicar na opção instalar. Então basta clicar e aguardar enquanto a instalação está sendo feita. Prontinho, após esperar alguns minutinhos a instalação feita rapidamente. Então se eu acessar o meu domínio meuwebsite.site Então ao acessar o domínio já vai aparecer o site em Jomla que a gente já instalou. Porém a gente precisa fazer o acesso ao administrador. Para saber esses dados a gente volta na nossa instalação e vai clicar no botão alterar configurações. Com isso a gente vai ter a opção de alterar a senha de administrador. O nome de usuário ele vai ser um nome padrão que ele vai colocar. Então ele vai dar o nome de usuário e esse nome que a gente vai usar para acessar o nosso painel. Porém a senha do administrador a gente consegue alterar. Então basta vir aqui na senha e digitar a senha que você quer utilizar para ser a sua senha de administrador. Eu vou estar colocando a senha adm2019 arroba que é a padrão dos tutoriais. Já vou selecionar aqui meu nome de usuário e dar um ctrl c para copiar. E por fim basta clicar no botão aplicar. Após fazer essa configuração e salvar nós podemos voltar no nosso Johnla e vir aqui na url e digitar barra administrator e dar um enter. Ele vai jogar a gente para a tela de login do Johnla. Então ele vai pedir o usuário. Então basta dar um ctrl v no nome de usuário que a gente copiou. E agora está escrevendo a senha que a gente acabou de alterar e em seguida clicar em login. Prontinho. Após fazer isso a gente já acessou o painel do Johnla. E agora você pode estar fazendo todas as configurações e acessando o Johnla e criar o seu site como você desejar. Então a gente se você gostou desse vídeo deixa seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.